o salvo boa tarde você teve uma temporada 2021 de algumas oportunidades do profissional chegando a quase 20 jogos além de campanhas marcantes junto com o time sub-20 qual o balanço que você faz o ano passado é um ano marcante na minha vida né o ano de 2021 não a temporada mas foi o ano que eu estreiei então vai ficar marcado como você disse tive quase 20 jogos conquistando alguns sonhos como jogar a copa do brasil jogar brasileiro e eu faço um balanço bom né e tive a oportunidade ainda de descer para o sub-20 conquistar um título que o clube não conquistava há 12 anos então assim eu olho com muito carinho 2021 muito aprendizado e pego para 2022 que seja um ano de trabalho e que seja um ano de conquista também como foi de 2021 de que forma você considera a sequência de jogos no brasileiro e no mineiro sub-20 para o seu crescimento como profissional eu olho de uma forma muito boa né a gente jogando no campeonato brasileiro campeonato mineiro é uma preparação joga a gente vai jogando jogando na experiência vai jogando contra grandes equipes e vai crescendo evoluindo para que quando fossem os chamados aqui para jogar para atuar está preparado está com o ritmo de jogo para poder desempenhar o futebol qual o significado para você do título mineiro invicto que vocês conquistaram no sub-20 marcante né é uma coisa marcante na história do clube né eu fico muito feliz de poder ter participado de poder ter meu nome escrito na história e para sempre que lembrar do américa meu nome vai estar escrito lá e talvez para mim é muito gratificante muito feliz com os campeões no ano passado você participou de quase toda a campanha do mineiro profissional inclusive sendo titular em uma das vitórias sobre o cruzeiro como foi vencer seu primeiro clássico no profissional muito muito feliz foi um momento que eu guardo com muito carinho né um jogo um clássico onde pudemos pudemos sair com a vitória e eu jogar estar de estudo lá na independência contra um grande clube então assim fico muito feliz foi um aprendizado foi algo como eu disse que eu levarei para minha vida e espero conquistar mais fãs com isso como você vislumbra essa temporada de 2022 que será marcante para o clube mas ao mesmo tempo muito desafiadora muito desafiadora né é vamos ter aí três competições libertadores campeonato brasileiro copa do brasil mineiro também é hora com muito bons olhos olhos olha com muito bons olhos vejo oportunidade também essas quatro competições vão ter oportunidade então espero estar no meu no meu auge melhor fisicamente tecnicamente para poder ajudar meus companheiros há a chance de vocês demais jovens revelados pelo clube receber a oportunidade de iniciar o campeonato mineiro como vocês estão trabalhando com isso nesses primeiros dias de pré-temporada trabalhando muito forte né como sempre foi como sempre foi aqui no américa trabalhando muito forte nos dedicamos porque sabemos que a oportunidade pode aparecer em qualquer momento quando aparecer espero espero estar bem espero corresponder dentro de campo e para fechar deixo um recado para rapaziada que iniciou a disputa da copinha nessa semana recado é que Deus abençoe vocês que vocês desfrutem esse campeonato essa copa e que vocês possam marcar o nome da história do clube também e faça uma ótima campanha e vai em busca do título que a gente está gostando de vocês um grande abraço vamos lá e aí 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 e aí